E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop, no vídeo de hoje vim fazer um teste aqui nesse sistema Zorin OS versão 16.2 Baseado no Ubuntu, né? É Linux. Dizem, né? Que está entre as 5 melhores distribuições Linux, né? As 5 melhores distros Linux desse ano, 2023. Junto com o Nitrox, né? E o Linux Mint. O Linux Mint realmente, sem dúvida, é um dos melhores, né? Foi o meu primeiro sistema Linux que eu usei. Aí eu vim testar esse Zorin OS. Essa versão aqui é a versão Core, né? Gratuita. Ele também tem uma versão que é paga, né? Que é a versão... Vou entrar até aqui no site do Zorin OS. Se você deseja baixar e testar. Tem uma versão paga, né? Que é a Pro. Ela custa 150 reais. Mas você pode baixar a versão gratuita aqui. Que tem essa Zorin OS Core 16.2. Download free. E tem essa versão Lite aqui, o Lite, para computadores mais antigos, né? Então é muito interessante. E a versão Pro aqui, a mais completa, né? Ela custa 150 conto, né? Comparada a versão, uma licença original do Windows, né? Custa mais de mil reais, então... Esse sistema aqui, ele é bem facilitado e simplificado para você que está migrando do Windows para o Linux, né? Ele usa o Gnome modificado aqui, né? Só que está com uma aparência mais parecida com o KDE um pouquinho. Só que bem simplificado, né? Achei só os ícones um pouco pequenos aqui. Mas fora isso, eu achei bem interessante. Bom, em parte, disseram que ele roda, né? Eu acho que é a versão Pro, que roda aplicações em .exe do Windows, né? Eu baixei aqui para testar o Split 4G. Extraí, aí tem o arquivo aqui, Split 4G.exe. Só que não tem a opção de rodar, né? Diretamente aqui, clicando duas vezes. Ele vai abrir um editor de texto, né? Acho que é na versão Pro que ele roda, né? Eu acho que deve ter integração com o Wine para rodar. Acho que aqui não tem a versão Core, né? Então, já fica aí uma certa crítica, né? Mas ele tem esse sistema branco, né? Assim, bem branco. Não tem a opção até agora, né? Encontrei aqui de você mudar, alterar a aparência aqui para o modo Dark, né? Encontrei aqui. Pode ser que eu tenha, mas eu não sei como trocar. Eu procurei aqui, tem a opção Cor, mas é cor do laptop aqui, né? Gerenciamento da cor, região. Mas não tem o modo Dark aqui, né? Mais simplificado, assim como no KDE, né? Por isso que eu não troco meu KDE nenhum por nada, né? Porque meu KDE é aquele dado time que se ganha no semestre. Então, eu vim aqui apenas testar, né? Tô testando aqui do pendrive, mas o sistema é muito bom. Tem muitas aplicações aí, bem simplificadas. Já para você utilizar para os vários iniciantes, né? Essas são as aplicações aqui. Em termos de desempenho, o sistema tá muito bom, né? Você pode alterar diretamente daqui. É um Gnome mesmo, né? Lembra que eu testei o Ubuntu 20.304? Que você podia mudar a aparência aqui, né? Papel de parede, de fundo. Mas não tem slide, né? Nativamente aqui. Assim como o Gnome. Eu vou testar depois o Nitrox. Que o Nitrox é baseado no Dermia, mas ele usa a interface do KDE Plasma. E até uma versão mais recente do KDE. Eu vou testar aí que eu usei esse sistema, mas é uma versão muito antiga. E ele está também na lista dos melhores para esse ano. Então, vale a pena testar. Tem uns papéis de parede aqui, bem interessantes. Eu vou deixar um papel de parede assim, mais diferenciado. Porque aquele ali estava muito branco. Para ir até na vista. Pois é, devia ter uma opção de você... Colocar o modo Dark aí. Porque a vista agradece. Mas pode ser que tenha. Eu que não sei, né? Uma homenagem aí à Ressonance, né? Os Hexas aqui. Hexagramas, né? Quem joga Ressonance só feito e vai entender isso aí. Pouca gente conhece, né? Pois é. Aí... Achei muito interessante aqui o sistema. Muito legal. Só que... Em relação ao KDE Neon, eu prefiro mil vezes o KDE Neon. Essa é a minha humida opinião. Eu já estou acostumado com o KDE Neon, né? Mas aqui são as aplicações que vêm nele, né? Aqui em acessórios temos arquivos, mapas, meteorologia, tarefas. Aqui em escritório já temos o LibreOffice completo, né? O Writer, Impress, Calc, né? Que tem compatibilidade completa com o Excel, Word e PowerPoint aí do Office 365, né? Que é a versão mais recente agora. E várias aplicações aqui. Tiscos, estatísticas, repartes. Você pode instalar simplesmente aqui. Está clicando nesse instalador aqui. É bem fácil, né? É igual o Ubuntu. Quando você vai iniciar, ele pergunta se você quer testar, experimentar, né? Ou instalar diretamente. Você pode escolher o seu idioma em português do Brasil e é bem fácil, né? E dando só próximo, próximo, próximo. Bom, aqui tem o suporte de aplicações do Windows, né? Posso ter que seja aqui, né? Eu vou aqui em Zorin Appearance, né? A aparência do Zorin. Acho que pode mudar o tema aqui, né? Ó, eu posso trocar, ó. Eu aqui estava sendo Dumb, né? Eu aqui estava sendo Dumb e estava criticando o sistema. Bom, é isso aí. Vou clicar aqui em... Tem o Zorin Connect, que é mais ou menos como o KDE Connect, né? Que tenha falado lá no... Ah, tá aqui, ó. Windows App Support, né? Pode instalar aqui. Deixa eu ver se eu instalando aqui dá certo. Aí, só pra ver mais aqui os que tem instalado. Temos o Gimp, ó. Fotos. Tem muitas aplicações legais aqui. A internet ele tem apenas o navegador Firefox, mas você pode instalar o Google Chrome se quiser. O outro navegador. Ele tem uma lojinha própria dele, né? Como todo sistema de distribuição Linux. O OBS foi o que eu instalei, né? O resto é tudo padrão aqui. Instalei o OBS que era pra até fazer uma gravação aqui pra trazer pra vocês. Esse é o Zorin OS versão 16.2 aí. É o Linux. Baseado no Ubuntu. Eu vou tentar rodar o NeoFet aqui pra ver se rodam. O NeoFet como eu fiz no nosso Ubuntu. Não tem instalado, né? Já deu a sugestão aqui. O sudo apte está o NeoFet, né? É bem simples, né? Ele já dá o comando já dado pra você instalar. É bem simplificado aqui. Porque no KDN1 ele tem o centro de informações. Daqui também deve ter, né? Porque eu não estou acostumado a usar esses sistemas com o Gnome. Aí eu não estou muito habituado. Mas deve ter. Ele mostra também as informações do sistema, né? Qualquer, né? A versão do Ubuntu e tudo mais, né? Deixa eu ver se ele instala aí. Deixa eu ver se já foi lá. Já está instalando ainda o Wine. Há espaço pra instalar as coisas aqui, né? Pois é. Deixa eu trocar a aparência aqui. Mas eu vou esperar primeiro. Porque se eu trocar a aparência e mudar alguma coisa aqui. Cancelar alguma coisa aí. Dá zeta. Acho que não. Acho que não muda. Deixa eu ver que estamos botando. Ah, pode mudar aqui, ó. Plano de fundo. Você pode colocar entre cor noturna, né? E cor diurna. Aí pode colocar o modo dark se quiser já direto, né? Ah, agora sim. Ficou mais legal. Porque assim, sistema branco, você pode escolher aqui, né? Você pode colocar e escolher. Aí tem o horário, né? Tipo, ele vai ser claro durante o dia e a noite ele vai ser escuro. Isso é legal isso aqui, né? Ou pode escolher entre o modo dark já direto, né? Pode escolher a cor de realce, né? Também como no caderno aí no Ubuntu. O Ubuntu é laranja, né? Meio laranjado. Mas você pode colocar vermelho ou roxo. Ou até preto, né? Só que preto com preto eu acho que não fica muito legal, não. Eu vou deixar azul porque eu gosto de azul. Pronto. A interface. Temos aqui sim o tema escuro, né? Só você vir em zora e em appearance, né? Desculpa aí, galera. Eu queria te que... É porque no Ubuntu já tem ali bem mais simplificado, né? Tem aqui moto gelatina. Tem várias formas. Várias coisas. Então você pode testar. Você pode colocar aqui a parte pessoal de cheiro, né? Como a galera usa no Windows aí, ó. Pode acrescentar a parte pessoal de cheiro. Volumes montados e servidores de redes, se quiser também. Aqui são as fontes. Você pode aumentar o tamanho da fonte, né? Você vai achar na fonte pequena. Deixa eu aumentar aqui pra 11. Aumentar um de cada aqui pra ficar melhor. Eu faço isso no KDE também. E aqui, sinceramente, tá bem mais simplificado, hein? Apresentação. Atualizar para o Zorin Pro. Aí vai ter mais versões, né? Vamos botar essa daqui pra ver. Olha como ficou. Fica mais ou menos como o KDE, só que... Mais parecido com o Windows antigo, né? Vamos ver essa daqui. Fica mais ou menos como o Gnome que a gente conhece, só que com o Adoq aqui embaixo, parecido um pouco com... Com... Olha, ficou bem legal assim. Gostei. Ficou bem legal assim. Acho legal. Essa... Essa dock aí embaixo. Vamos voltar aqui. Onde é que eu tava? Vê? Afentava aqui, assim, ó. Vamos ver essa daqui que fica de lado. Ah, agora... Tá parecendo muito com o Gnome mesmo. Que fica de lado ali. Não sei se deu um bug ali. Mas vamos botar aquela aparência como tava, né? Com o original. Que fica um pouco mais parecido com o Windows, né? Pronto, assim. Tá muito legal aí. Gostei, gostei, gostei. Mas eu vou botar aquela aqui que a gente tava vendo antes. O cara ainda tá rodando aí o Nelfat, meu amigo. Me ajuda aí. Ainda tá rodando aqui também. Pois é, mano. Tá osso aqui. Mas essa aí dá pra vocês verem aí como se chama. Tá legal. Parece que eu fui aqui no Wi-Fi, não sei. Pronto, instalou. Vamos ver aqui agora se a gente consegue ter compatibilidade com os arquivos do Windows. Ah, achei bem simplificada ali a instalação. Agora vai, né? Não, foi perdido o texto. Deixa eu abrir com outro aplicativo aqui. Deixa eu botar aqui o A instalador e a aplicação do Windows. Vamos ver se é isso aqui. Não, não é como de qualquer forma. Tá configurando o Wi, né? Isso mesmo, galera. Foi de forma bem simplificada aqui, né? Só que deu um errinho aqui, né? Acho que é porque eu tô rodando do... Vários aí. Acho que é porque eu tô rodando do... Do pendrive também, né? Mas dá certo. Tem integração aí, só você... Mas eu acho que praticamente nem precisa de aplicação. Do Windows, porque já tem uma lojinha completa aqui. Com várias aplicações gratuitas. Você clica aqui e já instala direto, né? E algumas até que são substitutas aqui. De integração de... De aplicações do Windows, né? Então, eu achei muito interessante aqui o Zorin OS, né? Ficou muito legal o sistema escuro aí. Gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Vou botar essa versão dock aqui, que eu achei muito legal. Que você clica aqui e aparece aqui, que é um pouquinho aparecendo de novo. Legal. Você pode instalar e baixar diretamente aí. A versão Core, que é essa aqui. Que é gratuita. Ou a Lite. Aí você testa. É... Quero testar. Quero baixar o Google Chrome. Baixa e instala diretamente, entendeu? Bem fácil. Bota aqui o Google Chrome. Deixa eu ver se não tem na lojinha. Talvez tenha já na lojinha. Google Chrome. O Chrome download. Acho que já tem na lojinha direto. Você pode baixar aqui também, clicando em fazer download. Escolha a versão .dev, né? Já que ele é baseado no Ubuntu. Mas se instala. Baixa e eu ver se tem aqui na lojinha. Vou botar em pesquisar aqui. Vou botar em... Chrome. Aqui pra... Ah, deve ter o Chrome, né? O Chrome deve ter. Não sei se tem o Google Chrome, não. Mas já que ele tem o Flatpack, sim, galera. Ele já tem... Já vem com o Flatpack também, né? Tem aqui, ó. Tem o Unstable, que é o Instable. Tem o Chrome, né? Que é a versão Open Source. Tem a versão Web Browser, que é a oficial. Eu acho isso aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. É a propietária de Sense. É do Google mesmo. Então... É, já tem diretamente aqui. É a versão 112, ó. Aí você instala diretamente daqui sem precisar e baixar lá, tá vendo? Então... Muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí, galera. Deixa eu ver só qual é a licença aqui. Se é Flatpack. Parece que Flatpack tá top, hein? É Flatpack mesmo. É Flathub, entendeu? Muito show. Né? Muito show mesmo. Assim como o ABS também instalei pelo Flatpack. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Se forem novos, se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha muito. Aqui quem fala é Rafa GameStop. Tamo junto. Deixa eu só... Pra finalizar aqui. Vamos ver se a gente consegue instalar esse negócio aqui. Só pra ver aqui o tal. Agora sim. Tá aqui o Zorin. A versão 16.2. O Kern é 5.15, né? A versão LTS. Mostra o tempo que eu tô usando. 27 minutos. A quantidade de pacotes, né? DPKG tempo 2322, Flatpack 20. É a resolução, né? É o desktop environment, que é a área de trabalho, que é Gnome. É o Zorin Blue Dark, que é o tema. É a memória usada, né? Só não mostrou aqui o... Mas você pode dar um LSB, como eu já fiz no vídeo anterior. LSB, underline, release. Como é que eu coloco underline aqui, véi? Não tem como colocar underline aqui, né, véi? Não tem como colocar underline aqui. Pois é, galera. Fica devendo aí a versão do mundo que tem essa aqui. Mas não sei. Deve ser a versão LTS, eu acho. Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Salve, GameStop. Tamo junto. Valeu.